No vídeo anterior, saímos de Fairbanks, no Alasca, rumo a Prudhoe Bay, nosso maior desafio nas estradas do Alasca. Entramos na famosa Dalton Highway e chegamos até o Círculo Polar Ártico. Neste vídeo, continuaremos nossa aventura rumo ao extremo norte das Américas. Bom dia, pessoal! Dormimos aqui onde a gente mostrou ontem, em Cold Foot. A noite não foi muito fria, a mínima foi... 4 graus, ó! 4.1, mas não tava ventando lá fora. Agora tá 9 graus lá fora, tô fazendo aqui nosso café da manhã. Panquequinha de banana, já tô fazendo café aqui, já tá quase pronto pra gente poder pegar a estrada. Hoje temos também um dia de viagem bem intenso, a estrada é igual que a gente pegou ontem. Meio asfalto, metade terra, mas no fim a gente tava preferindo a terra do que o asfalto, gente, porque asfalto com buraco é pior do que a estrada de terra, né? Ontem a gente... eu tirei uma foto da aurora boreal, vou deixar aí. Ela tava bem tensa, mas as nuvens estavam muito carregadas aqui onde a gente tá. Olha, se tivesse o céu limpinho, a gente ia ver ela esplendorosa assim no céu, ia estar maravilhosa. Mas tava muito nebuloso, umas nuvens muito carregadas de chuva, então só consegui ver bem pouco. A foto capta mais, né, do que a gente vê, então vou deixar a foto aí pra vocês. Vamos tomar um café aqui pra gente poder seguir viagem hoje um pouco mais cedo, né, do que a gente pegou a estrada ontem, pra poder também chegar mais cedo no nosso destino. E vamos seguir viagem, mas antes abastecer... É, gente, caminha aqui, não tem muito posto, acho que esse é o único que tem no caminho. E depois tem outro lá no final da estrada, obviamente, né, se não você não volta. E... creio que vai ser o combustível mais caro que a gente vai ter pago aí na história. Na história também não, né, nos Estados Unidos aqui. Vamos fazer a conversão aí depois, quando a gente abastecer. Mas é óbvio, né, chegar aqui, tem todo um trabalho, então acabam elevando o preço. Mas é bem legal o lugar que a gente parou ali. Eu não cheguei a ver, mas parece que tem água ali. Não sei se tá... é gratuito esse ponto. Tá com um monte de gente ali. E... É, pelo Iverlander, é gratuito esse ponto, né. Não sei se depois eles vão começar a cobrar, porque já tá com alguns postezinhos com pontos de energia, né. Igual camping mesmo. E aqui tem algum... uma bomba de combustível, deve ser, cadê? Lá na frente. Lá na frente. Tem borracharias, estourar os pneus. Tem alguns serviços aqui na cidade, né. É uma vila, né. É muito pequenininha, né. É. Mas bem movimentado, os caminhões param, todos aqui, né. Todos param aqui, viajantes no geral param aqui. Seu distinto está à direita. Está no meio do caminho, né. É. Vamos ver aqui, chegando na bomba de combustível. Paga no cartão, né. Não tem nem ninguém aqui. Diesel. 7,49. 7,49 o galão do diesel, gente. Meu Deus. Meu Deus mesmo. Aquela boca é menor? É menor. Mudamos de lado, porque aquela lá tinha uma boca maior. Geralmente é pra caminhão, pra ir mais rápido, né. 7,49 mais o preço. Não? Tá quanto? 7,99. 7,49. Não, 7,49. Não, esse aí é regular, é gasolina. Ah, é 7,49? É. Ah, que eu tô enxergando só. Tem que ir lá dentro. Tem que ir lá dentro? Tem, esse leitor tá desabilitado. Ah, tá. Eu vou lá. Acho que é ali, ó. Bomba 2. Tá bom, eu vou lá. É no café, falou. Tá, eu vou lá. Gente, já paguei. Eu pré-autorizo aí um valor, 150 dólares. A gente vai ver se vai gastar tudo, né. E eu consegui até pagar via aproximação. Importante essa informação, porque às vezes a gente acaba abrindo conta no meio da viagem. Não tem cartão. Essas contas digitais, né. Então, consegui usar por aproximação aqui. Já tá? Você usa o celular? É. Diesel. Diesel. O duro aqui é só o piso, olha isso. Aí suja tudo o tênis. Depois suja tudo aqui, ó. Mas a gente limpa, né. Ai. 118 dólares, galera. 118 e 40. É. 15 galões. E nem encheu quanto deu. 15 galões, né. Nem, geralmente, quando a gente abastece, dá 20, né. Mais de 20. É, a gente rodou 400 quilômetros aqui. A média tá sendo aí uns 7,5, 8 quilômetros por litro. Por causa do... Estrada ruim, né. Você anda sempre e marcha um pouco mais baixo e acaba consumindo mais, né. Ah, mas fazer o que, né. Mais. Vamos lá. É parte do... Da aventura. Faz parte. Esses custos. E esse gasta mais com combustível, né. Mas bora lá. Gente, nosso próximo destino aí, 387 quilômetros. Ele tá dando 5 horas e 21. Na direção sudoeste. Mas a gente sabe que não é bem assim, porque a estrada a gente pode pegá-la em condições bem ruins. Então, a gente vai bem mais devagar. E também aquele sig-pare que a gente pega e atrasa um pouco mais, né. Pare e siga. Pare e siga. Ah, eu gosto de falar sig-pare. Aqui não é nem pare e siga. É pare e slow. Pare e devagar. Ou devagar. Mas vamos lá. Que Deus nos acompanhe nessa viagem aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Isso aí, galera. Estamos aqui num ponto que começou o hippie novamente. Hippie não, né. Estrago de chão. E tá um pouco de garoa. Não tá tão forte. Mas tá mais úmido aí o piso. O carro não tá balançando. Não tá sambando. Pelo menos estão subindo bem aqui as ladeirinhas que tem. Trio que vai se manter assim. Diminuiu bastante o volume de caminhões que tinha na outra que a gente veio até Coldfoot ali. Agora a gente tá pegando um ou outro caminhão vindo. Poucos carros indo também. Temperatura agora que tá em 9 graus. Mas dá pra ver aqui na frente, né, que aparentemente o sol tá batendo do lado de lá, né. Então a gente tá aí com a esperança de que esse trechinho seja só realmente essa garoinha. E que não forme nenhum atoleiro. E aqui a gente tá atravessando uma mini cordilheira, né. Uma serra que tem aqui na região. Então eu estive vendo aqui o caminho. Eu sempre olho o caminho antes pra ter uma ideia do que a gente vai enfrentar, né. A altitude, né. A altitude, clima e tal. E eu vi um ponto que parece que a estrada sobe aqui a cerca de mil metros. Então essa parte aí dessa serrinha a gente vai ter umas subidas. Não sei se vai ser estrada de chão, se vai ser estrada pavimentada. Mas de qualquer forma, depois que a gente sobe ela aí, depois começa a descer. Mas pode ser que a temperatura baixe mais, né. Quanto mais alta a gente sobe, mais frio vai ficando, né. E quando a gente chegar nesse ponto aí, eu volto aí e falo pra vocês como foi aí a subida. Se foi difícil ou não. Primeiro, pare aqui na estrada. Tem já um carro na nossa frente aqui. Vamos ver quanto tempo a gente vai esperar. Estamos no meio dessas montanhazinhas aqui, dessas pequenas cordilheiras. E vamos ver quanto tempo a gente vai esperar aqui pra poder seguir. Imagino que vai ter um comboio. E o chão... A gente tá a 600 metros. A gente tá a 600 metros de altitude. 10 graus. Imagino aí que vai vir um... Uma... Carro... Como eles chamam aqui? Carro piloto, né. Pilot car. Pra levar a gente aí... É... Pro próximo ponto aí. Então... Imagino que deve ter, sim, uma estrutura legal aí pra que a gente... Não... Fique parado na subida, vamos dizer assim, né. Mas tá um solzinho. Parou de garuá. Eu acho que... Vai dar bom, gente. Vai ser de boa. Rodrigo já tá assustado com as condições dos carros que voltaram. O pilot car já veio. Ficou, vai liberar aqui já pra gente. É, a moça tá ali ainda. Ela saiu. Eles normalmente esperam formar um comboio, né. Um pouquinho maior. Só estamos em dois carros. E... E aí também é um controle do outro lado, né. Se tiver muita gente esperando, ela já deve sair. Mas se não tiver, ela espera formar um comboio aqui. E isso é o que atrasa um pouco a viagem. A gente parou ontem umas quatro vezes assim, né. É. Três, quatro vezes. E... Assim, paradinhas de 15, 20 minutos. Mas quando vai somando, dá uma hora e pouco, né. É o que eu falei pro Rodrigo. A previsão tem pra gente chegar lá de quatro e pouquinho. Quatro e meia. Já tá quatro e quarenta e quatro. E eu acredito que a gente vai chegar lá por volta das seis horas. Seis e meia. E aí a gente para pra comer, né. Pra almoçar. É. E olha a situação desse jipe aí na frente também. Nossa. É um carro, quatro por quatro também. Os caras devem ir que nem... A gente vai devagarzinho no barro, né. Eles se metem, né. Não adianta. Eu vi o pessoal passando devagar aqui nesse barro que tá formado aqui do outro lado. Como os caminhões passaram. E sobe. Passando devagarzinho, sobe. Liberando aqui. Vamos ver como que tá as condições ali na frente. Bora, bora. Pega barro. Uhul. Eu fico com dó de esses trabalhadores nesse frio, às vezes chovendo, né. Eles têm roupa apropriada, né, mas... Estão isolados do mundo. É. Tadinhos, com o dia inteiro aí em pé. Tadinhos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, quanta neve, que coisa mais linda. E na verdade a gente achou que ia chegar a mil metros, né? E a gente chegou a mil quatrocentos e quarenta, quase quinhentos a mais, né? E já tem neve aqui de cima, gente. Nós não pegamos neve caindo, uma garoinha bem fininha mesmo, mas na montanha toda a nevada tá linda, gente, tá incrível. Olha, fantástico, uma época muito linda pra gente visitar essa região, porque no verão talvez tava mais pedra, né? Não tinha neve, né? Porque não neva nessa época, ou menos, né? E depois também vai ficar intransitável, né? Então a gente pegou uma data muito legal, gente. E agora um descidão, hein? É, agora vamos descer e na manha. A gente tá andando bem devagarzinho, Rodrigo, tá bem devagar mesmo. Aqui não é bom você forçar, né, freio, porque tá bem rígido. Você percebe bem rígido o chão. Pedra, você vê que ele não tá derrapante. Mas numa descida, né, então a gente não pode forçar. Então desce em grenada em segunda e deixa o carro ir, vai na manha. Freando só de vez em quando. Pessoal, uma coisa importante. A respeito também dessas estradas aqui É não confiar muito o que o GPS fala com relação a tempo Mas não só por causa dos bares e siga que tem Das obras que tá tendo no caminho Mas no Google, por exemplo, a velocidade que tá aqui Marcada até pela placa que indica que você pode rodar aí, né? Do trânsito É rodar uns 80 km por hora Só que você não tem condições de rodar 80 km por hora aqui Com essa buraqueira que você tem Se você até te engana Às vezes você pensa Ah, vou frisar porque tá esse limite de velocidade Mas os buracos aqui Tem uns que se você não freia a tempo Você arrebenta o teu pneu Você arrebenta a tua roda Quebra um amortecedor São trechos assim Que variam Tem hora que tá muito bom Dá pra rodar até 80, 90 km por hora No máximo Pra evitar um desgaste maior Depois de alguma coisa E quebrar até, né? Imagina, quebrar aqui no meio do Onde a gente tá No meio das montanhas Não tem borracharia Não tem socorro É complicado, né? Então Quem pretender fazer essa viagem pra cá Já estar atento a isso De que Quando você põe lá no Google No Maps No Que seja o mapa que você use Não considera aquele tempo Pode chutar pra mais uma hora e meia Duas aí Tranquilo porque Você não vai fazer a velocidade Que a pista permite Nova fase desbloqueada A fase das costeletas Uma parada rápida aqui Pra gente poder esquentar a comida A gente não vai almoçar agora Que eu não tô com muita fome não Mas a gente já Vai deixar na panela elétrica trabalhando Gente, olha o estado do carro Não dá nem pra ver mais o farol aceso Olha Eu acho que eu vou passar um pano aqui Pra tirar esse barro Olha esse outro lado Pelo menos pra enxergar as luzes, né? Não sei Não tá de dia, mas É... Não dá pra ver o carro Se tá freando Se tá com o farol ligado Situação, gente Meu Deus do céu Olha Mas faz parte E olha que lugar lindo que a gente parou Que beleza, gente Olha que montanha Incrível Olha Lá em cima tá Provavelmente nevando, né? Dá pra ver que tem ali Um acúmulo de neve, né? Aqui embaixo não Tá 11 graus E o lugar é bem bonito, ó Rodeado de montanhas Estamos indo pra lá Aqui vai... A estrada continua ali A gente vai sair dessa região Dessa pequena cordilheira Que nós estamos cruzando aqui Pra ir pra Prudal Bay E a gente deve ter aí Mais umas 3, 4 horas de viagem Até chegar lá E vai limpar? Vamos limpar, né, gente? Porque... É segurança, né? É difícil tirar Você vê que é uma terra... É uma... É um... Ele sai até fácil Se você bater, ó Pelo menos não é uma lama, né? No pneu não tá muito, né? Não O pneu ficou... Tá limpo Mas olha... Olha o estribo O estribo tá todo Parece um cimento Esse aqui, ó Ai Meu Deus do céu Tá de outra cor Olha, agora tá marrom Você vai limpar isso aí mesmo? Vou, tem segurança, né? Pra jogar uma água? Tá seco? Tirar só pra poder ver, né? Eu sinalizo, eles não veem É Talvez vai precisar de água mesmo É É um rio aqui, ó Ah, não Mas não vai pegar lá Vou pegar lá dentro Peraí O Rodrigo já limpou de um lado Tá limpando do outro Eu não vou contar o que você fez comigo Eu bati aqui o pano cheio de pó Foi tudo na gíria Falei, você me chamou pra isso? A tomar um banho de pó? Tá mais fácil Ah, saiu um pouco Tá mais Só você pra limpar, viu? Porque o resto tá tudo sujo, ó Ah, mas é questão de segurança, gente Imagina, eu tô dando seta, um alerta E o cara não consegue ver Vamos ver E a gente anda mais devagar, né? É O cara tem que enxergar Luzes tem por um motivo Ai, sujou de novo Ó Por um motivo tem lâmpada, né? Vamos deixar limpinho Ó a placa A placa não dá pra ver Tá tudo bem A placa deixa Eu aproveitei e já deixei ali na panela elétrica Pra esquentar um macarrão e um frango Pra quando a gente parar já tá quente Baixou a temperatura Nossa, tá tudo sujo É, tá frio lá Baixou, tava 11 Quando eu vi, agora tá 9 Mas 9 não é muito Mas é que tá ventando É um vento frio, é E tem uma outra questão Que a gente nem comentou nessas pistas Que são os Douglas Aqueles esquilinhos pequenininhos Eles ficam atravessando a pista O Rodrigo até teve que frear Uma hora que eu queria pegar o Douglas O Douglas atravessou Mas ele passou por debaixo do carro E saiu Que eu vi que ele saiu ileso Eu freiei tão rápido Que o carro até morreu É É que esses não são esquilos, eu acho, hein? Parece um castorzinho Parece um castor E eles passam muito rápido Ele fica em pézinho Quando ele para assim Parece um suricate Eu também ao mesmo tempo Sei lá Um bichinho estranho Mas eles passam Cruzam a pista Toda hora Agora vamos seguir viagem Ainda falta 3 horas e pouco Pelo GPS Vocês sabem que falta mais, né? Começa agora uma pista aqui Aparentemente Não sei por quanto tempo Mas parece um concreto Mas talvez não fique concreto Vamos ver 230 quilômetros Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha gente, panela de arroz é vida Deixei, já esquentou o macarrão e o frango Vou colocar aqui nos pratinhos Pra gente poder comer rapidinho Vamos comer, vamos comer Encheu o bucho Vamos dizer o Newton Ai tá quente Tá quente Meu Deus Essa panela esquenta muito Nossa Agora caiu uma boca E bora seguir viagem galera 206 quilômetros ainda Rodamos nem metade ainda Meu Deus E já faz 3 horas agora 5 horas que a gente saiu quase 4 horas e pouco né Saiu umas 11 horas 11 horas, são 4 horas 4 horas já de viagem É, aquela coisa né A gente vem devagar por causa da qualidade da estrada né Mas aqui vamos ver né Vamos torcer pra que fique bom né Porque aqui parece ter sido obra recente E olha como tá mais liso É, na hora que seja melhor Vamos lá Aqui vamos lá E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas olha, agora o céu está limpo. Sol brilhando. O sol, gente. O céu tão limpo. É tão difícil ver o céu limpo desse jeito, né? E pensam para a nossa chegada aqui. Faltam 100 quilômetros para chegarmos em Dead Horse, Prudhoe Bay. E galera, que feito fantástico, galera. Jornada até aqui, né? É uma coisa incrível isso. A gente está em êxtase. Está chegando nesse lugar. É um caminho desafiador, mas também muito bonito. Gente, eu estava falando para a Gi. Olha a cor desse céu. Olha, eu vou dizer que eu nunca via uma cor de céu dessas. E eu estava falando para a Gi. Eu acho que tem uma explicação. Porque aqui não tem poluição. Não tem cidades grandes perto. O fato de estar limpo, estar sem muitas nuvens. Então a gente está vendo uma cor de azul que eu acho que a gente nunca deve ter visto na vida. Porque é um ar puro, limpo, sabe? A região aqui, ela não tem uma cidade. Ela tem uma zona industrial, mas a indústria lá não deve fazer efeito nenhum aqui. A gente está a mais de 100 quilômetros dela ainda. Mas olha a cor, gente. É impressionante. 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 Incrível aqui. É pessoal, estamos chegando no fim dessa estrada. Ela vai acabar daqui a aproximadamente 12 quilômetros. Ela chega ao fim. É fim de linha, fim de estrada. Fim da rota pan-americana. Estamos chegando. Só que aquele céu que estava azul foi embora. Ficou nublado. Mas tudo bem. E hoje tem previsão de novo de aurora boreal. Vamos ver se vamos ver a aurora aqui. Um animal. Não está vendo o animal andando? Não, acho que é uma pessoa lorna. Eu não enxergo direito o Rodrigo que enxerga os animais na frente. Que bonitinho. Eu estava falando para a Gi que ela é uma caçadora de animais meio pegatréfico. É uma caçadora de animais meio pegatréfico. Porque a gente passa e eu estou dirigindo, estou olhando a estrada, mas aí eu vejo assim e eu já aponto. Ele veio. Aí eu apontei para ela assim. Não, onde? Mas eu achei que era uma pessoa. Então, olha. Uma pessoa chifruda. Ai, meu Deus. Olá, galera. Dead Horse. Bem-vindos aí ao fim da rota. Essa é a cidade aí. Na verdade, essa daqui não é uma cidade, né? É uma zona industrial. Dizem, ah, Dead Horse não tem nada. Realmente ela tem um hotel, um mercadinho e tal, mas é dedicada à indústria. Se não me engano, deve ser petróleo aqui, né? Tem até um aeroporto gigante aqui, ó. Me impressionou. Você está passando do lado dele aqui. E tem uns aviões. Olha o tamanho daquele avião, amor. É, é enorme. Grande aqui o aeroporto, mas é dedicado aí a algumas indústrias aqui, né? Imagino que petróleo mesmo. É, os trabalhadores que vivem aqui, né? Sim. Eu não sei aí a quantidade de pessoas que habitam a cidade, mas, gente, de qualquer forma é o fim da rota pan-americana. Uhul! É o fim da linha. Estamos chegando. É o máximo que você consegue chegar ao norte do continente de carro. Tem outro lugar que dá pra chegar. Nossos amigos foram pra lá, mas é no Canadá. Chama Tuk-Toyak-Tuk. É. Mas ela está em uma latitude muito parecida aí à de Dead Horse. Então, são pontos extremos aqui das Américas, né? Mas essa aqui é onde termina a rota pan-americana, que a gente começou lá no Chuaia, né? Isso. Bahia de La Pataya. A gente foi quando esteve lá no Chuaia. Vamos deixar uma foto aí desse momento. Bahia de La Pataya e estamos chegando agora pro Dobey. Muitos quilômetros depois. De Bahia a Bahia. De Bahia a Bahia pro Dobey. Estamos chegando. Estamos chegando. Que emoção, galera. Gente. Deixa eu ver. A gente estava em Marçã. Em Marçã. Em Maio, em Juá e em Juá e em Juá. Eu estou aqui. Dois anos e cinco meses. Dois anos e cinco meses quase depois de chegar no Chuaia. De chegar no começo da rota pan-americana. Estamos terminando ela aqui. Do início ao fim. Essa rota aí. Em quinhentos metros. Olha. Chegaremos ao destino. Rota um quinhentos metros, gente. Ali é o fim. O fim da rota pan-americana. Vamos achar onde coloca os atensivos viajantes. Aqui é o limite. Aqui acaba. Tudo bem. Hotel. Deve ser pra cá. Chegaremos. Ai, meu Deus do céu. Deve ser pra cá onde está o hotel, né? Vamos pra lá. Deixar nosso adesivo registrado que chegamos até aqui. E estamos chegando aqui, galera. No ponto que, vamos dizer assim, é onde todo mundo cola seus adesivos de chegada. A Prudor Bay. Bem-vindo ao Dad Horse. Fim da Dalton Highway. Que da hora, gente. Vamos tirar umas fotinhas aqui. Obviamente, com o nosso carro. E colar nosso adesivo, obviamente. Bebeca chegou até aqui. Desde o começo até o fim. Chegamos aqui, ó. Fim da Dalton Highway. E o fim da Pan-Americana também. Chegamos. Chegamos longe, hein, gente? Bate aí. Meu Deus do céu. Estamos longe, hein? Estamos longe, gente. Meu Deus, gente. Olha. Se você olhar no mapa, nós somos dois pontinhos lá em cima do continente. Perto do Oceano Ártico ainda. Tem muitos adesivos aqui de viajante. É um grande marco aqui pra nós. Olha isso. Onde vai colar agora? Não tem nem espaço. Ah, aproveita aí que você é grande. Eu colo nas costas e você cola lá em cima. Eu colo em cima. E vamos colar aqui um dos nossos adesivos. Vamos deixar vários aqui. Quem achar, grava, marca a gente. Vou deixar perto dos amigos ali. Se joga no mundo. Tá cheio já, né? Pera aí. Tá bom. Muito bom. Show de bola. Marcamos nosso território aqui em Dead Horse. Vai com território. E a gente também não poderia deixar de registrar um momento aqui que a gente fez a promessa pra nosso amigo. Pra quem já nos segue aqui no canal sabe que a gente tem um grande amigo, um irmão lá no Equador. Nosso amigo Andrés, o churrasquinho. Quando a gente estava lá, ele nos presenteou essas duas placas aqui, lá o padrão das placas do carro do Equador. Nos deu e a gente falou pra ele, ó, quando a gente chegar lá em Dead Horse, a gente vai registrar a nossa chegada lá com essas duas placas. Então, Andrés, esse daqui é pra você, um grande irmão, uma pessoa que fez parte do nosso caminho, como muitas outras. Como prometido aí, ó, aqui no Alasca estamos lembrando de você e em agradecimento pelo presente dado. Claro que elas são nossas, né? A gente vai colocar isso num lugar especial quando a gente estiver no Brasil, mas aqui a gente deixa um momento registrado com as placas que você nos deu, que você nos presenteou, quando conhecemos você aí em Guayaquil, no Equador. Um abraço, querido. Um abraço, Andrés. E a gente vai dormir aqui, ao lado do rio, nesse lugar bem tranquilo. Ó, o céu tá limpo ali, vamos ver se a gente consegue ver a aurora borear hoje. E o estado do carro não tá muito pior do que naquela hora, né? Não. Não sujou muito, além daquele lugar que a gente passou. Não tinha como sujar mais, né, meu? Já tá todo sujo, né? Meu Deus do céu. Que situação. Eu passei um paninho, vocês viram que saiu ali. É. Então significa que quando eu chegar lá em Fairbanks e vim com um jatão d'água assim, deve derrubar tudo isso aí. Vai ser fácil tirar, né? E aí eu vou tirar esse excesso só, né? Porque aqui a região tem muita poeira, né? A gente passou bastante poeira no Canadá, Alasca, então lavar assim pra valer mesmo não vai ser agora. E vamos finalizando por aqui esse vídeo. Chegando aqui em Dead Horse, Prudhoe Bay, no fim da rota pan-americana, fim da Dalton Highway, e aí mais um marco nessa nossa jornada. Isso aí, gente. Vamos descansar agora. Está esfriando, previsão de fazer 3 graus, 2 graus à noite. Então vai ser bem geladinho. Mas a gente tem aquecedor. Estamos bem abrigadinho dentro do carro. E vai dar tudo certo. Até o próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri